O barracão é grande, molecada O barracão é grande, velho Cristiano Faria, Vogo Mano cabeça, a câmera tá suja? Parece que tem um cabelo na cama Sorry, sorry A câmera tá suja, limpou Cristiano Faria O barracão é grande, molecada São três salas aí, ó Outro dia eu falei pro meu primo, Gabriel Gabriel também, primo meu Eu filmando, mandando uma orientação pra ele também cobrava Tá vendo o teado? Essas telhas aí é de asfalto Isso aí é asfalto, velho Parece uma pirâmide, né? Coisa linda Vou dar um 360 nele Tô limpando o primeiro de lá As telhas de asfalto, velho Parece uma pirâmide Falei pro Gabriel, meu primo também Filmando pra ele Mandando um conteúdo novo Veio dele agradecer Pegou ar também Igual o Bruno O Kaique que gosta O Kaique é foda O Kaique fala assim Cabeça Fica dando pressão na molecada A cabeça Abraço, Gabriel Faria Cururu É enorme, velho Esses dois aqui Tão em construção Que ele lá tá pronto Olha o ar-condicionado Olha o ar-condicionado lá A máquina Lá fora Ar-condicionado é o Bruno Ar-condicionado é o Bruno Que entende de ar-condicionado Olha o teado, velho É asfalto Porque cai neve Tem que aguentar a neve É asfalto As teias As teias Aguentam você correr em cima E ela é descaída, né? Rapaz, coisa linda, moça Ah, deixo também Meu primo Lê Sandro Deixa eu encher o saco do Lê Manda pro Rafa Rafael Faria Manda lá no grupo da família Lê, tijolo Tijolinho, Lê O Lê achava que as casas aqui É tudo de madeira Tijolo Tijolinho é a vista Dentro é madeira Dentro faz madeira E fora sobe de tijolo Tem que ensinar o Lessandro também O Lessandro sumiu, velho Meu primo Eu tô aqui vendo Vendo o conteúdo Vendo, limpando É igual quando eu limpo o caminhão Vejo o caminhão inteiro O carro, tô vendo E pode filmar A máquina aí Ar-condicionado central Só essa máquina aí Toca tudo aqui em monte de sala O Bruno diz que entende De ar-condicionado E eu não acredito muito não Maquinona aí de ar, Bruno Fica aqui fora, aberta Tem muro, não tem circo Não tem nada Tijolinho Tijolinho à vista Meu primo Lessandro 360 aqui, velho Eu tô limpando esse primeiro Lá tá fazendo outra mulher Lá tá construindo outra Dá febre Igual o Kaique fala Cabeça dá febre demais Agora é dando febre No Gabriel E no meu primo Lessandro O chão é concreto O chão é concreto Tô fazendo esse primeiro aí Esse primeiro Vamos falar que tem Dezessete sala Dezessete sala E mais dezessete sala Coisa linda, velho Construção, moça É pedra A frente é pedra Pedra e tijolo Dentro é madeira Vamos falar assim Dentro é madeira E fora levanta de pedra Construção de pedra bruta O Lê sumiu, rapaz Faz tempo que eu não uso o Lê também Pedra Tijolinho à vista E em cima é asfalto Aquele dia eu falei pro Gabriel Gabriel também Em vez de agradecer Um conteúdo desse Xingou eu tudo Falei Gabriel Teado é de asfalto Olha o teado, velho Você não vê uma curva Nada Olha o teado Parece uma pirâmide, né Mas um abraço pra vocês Aí fica com Deus Cabeça gosta de dar febre No seis Seis não é febroso Eu dou febre no seis também Oze Abraço Fica com Deus Carvernosa aí, ó Aqui vai fazer outra Novinho Lá do outro lado Tá fazendo casa Olha que é casa nova lá, ó Lá tá construindo casa Olha lá 200 mil 200 mil uma casa nova Olha lá a praca lá, ó A praca A praca 200 mil dólares Você compra uma casa zero aqui Desse lado da cidade Rapaz, construção bonita, né Parece uma pirâmide, né Tá aí Mais um conteúdo pra vocês Um abraço Fica com Deus Aceita que dói menos Vai Vai, fui Você tá doido Cabeça é febroso, velho O Bruno vai falar Pinta o capu Cabeça dando febre hoje, hein, Kaique Pelo amor de Deus Não aguenta, moça Bagulho louco, velho Trabalhar Acabar esse serviço Cabeça dar febre hoje, ó Seu Obrigado.